já entramos ao vivo Márcia Eduardo, eu falo pra todo mundo a gente finge que não falou com vocês então boa noite boa noite a todos a Marcia esteve com a gente terça-feira passada aliás, veio já duas vezes na mesa né Márcia? é verdade, essa foi a segunda vez o Eduardo também já fez várias palestras com a gente é uma alegria muito vocês terem topado fazer esses projetos das parábolas e tem tido uma aceitação muito bacana o pessoal tem usado, até comentei com o Eduardo semana passada muita gente tem usado pra fazer o Evangelho no Lar ah, eu fico sozinho eu fico sozinho, meu marido não faz eu não sei fazer e aí muita gente começou a pedir e a gente acabou até adaptando e comentando isso então as pessoas, é o tempo mais ou menos que a gente faz o Evangelho no Lar e as pessoas têm usado as parábolas e aí tem três dias, né, de opção que é a segunda, quinta e sexta muita gente tem feito o Evangelho no Lar com as parábolas foi uma coisa que acabou descobrindo muito bom nós agradecemos a participação aí com vocês essa oportunidade é verdade é a primeira a gente só tem que agradecer é a primeira vez que a gente faz uma palestra então nós vamos trazer sempre fazer separado mas é oportunidade a gente só tem que agradecer não, nós estamos muito felizes vamos estudar os ensinamentos fiquem à vontade eu vou sair da tela no finalzinho a gente volta só para se despedir mas antes a gente está vendo um monte de gente já está entrando então daqui a pouquinho a gente começa aproveitem porque a gente tem aproveitado bastante as palavras têm sido um momento muito gostoso para a gente até já, gente Deus aí, bom trabalho daqui a pouco até já até depois a gente quer agradecer primeiro a participação de todos aí nesse encontro nós dizer que é uma satisfação muito grande a gente estar aqui é um pouco diferente é a primeira vez que a gente faz em nossa casa é como eu falei antes também a gente fazer juntos aqui uma conversa mas espero que o importante seja passar a mensagem que a parábola nos traz que é muito bonita nós escolhemos essa parábola que é a parábola da casa edificada sobre a rocha que é muito bonita grandes ensinamentos muitos ensinamentos e como a gente está confinado em todos os lugares aqui a nossa casa matriz é a Vicente de Paulo hoje é aqui em Bauru também estamos com as atividades paradas o pessoal que nos conhece bastante lá aos domingos a gente está com muita saudade de ver alguém que vai aos domingos lá a gente está com muita saudade de encontrar o pessoal né mas é uma oportunidade aí da gente estar conversando e falar algumas coisas interessantes né nessa época aí de dificuldades que a gente está tendo principalmente essas dificuldades de não nos relacionarmos um dos grandes problemas é a dificuldade no relacionamento e agora a gente está com o problema de não nos relacionarmos né para a gente saudade dos abraços como é importante a gente se relacionar com as outras pessoas e tal né que é a lei da sociedade a gente está sempre em contato com as pessoas e a gente está se sentindo muito bem aqui perto de vocês e é um prazer muito grande quer falar mais uma coisa né é porque essa oportunidade é também para que a gente possa aprender e quando a gente vai estudar sobre vai fazer uma palestra e vai fazer uma pesquisa e vai fazer um estudo nós aproveitamos muito como nós aprendemos com essa oportunidade então nós só temos a agradecer a Alexandre a Ana a vocês também por essa oportunidade maravilhosa porque eu falo que quando a gente fala é o nosso ouvido aqui o mais próximo é que houve né mais rápido não é verdade então para nós também é de grande aprendizado e nós só temos a agradecer a vocês parabenizar também o Alexandre e a Ana pela iniciativa dessa desse estudo das parábolas muito interessante quando eu fiquei quando ele me contou sobre o projeto é e eu já coloquei à disposição para participar porque realmente é uma iniciativa muito bacana parabéns mais uma vez aos nossos amigos aí de Pedeneiras é uma cidade muito com muitos amigos a gente tem aí muitos amigos também e é uma satisfação muito grande acho que podemos começar né a gente já falamos aqui o que tínhamos que falar vamos iniciar então a Márcia vai falar sobre as parábolas e vai começar e depois então a gente vai nós temos aqui está chegando aqui um intruso um gatinho preto é o nosso gatinho do nosso meu colo ele de vez em quando vai participar com a gente nós acho que a gente vai ter que fazer a prece primeiro isso vamos fazer a prece a prece inicial depois eu falo para vocês mais detalhadamente sobre o tema que a gente escolheu e o porquê então vamos agradecer inicialmente a Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre querido nosso irmão a Maria também mãe de Jesus que ontem foi o dia das mães mas na realidade todos os dias é dia das mães pedimos a espiritualidade amiga também para que derramos sobre todos nós muitas bênçãos de paz de amor de saúde para todo nosso planeta que está precisando muito as famílias as famílias muitas que estão enlutadas ou que estão com pessoas doentes para os profissionais da saúde também a todos desde da pessoa que trabalha na faxina nas cozinhas na segurança nas enfermeiras as enfermeiras os médicos a todos os profissionais que estão que sejam fortalecidos e imparados pela espiritualidade nós só temos que agradecer Senhor mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de aprendermos um pouco mais os seus ensinamentos obrigada que assim seja quando o Alexandre nos convidou para participar desse projeto maravilhoso sobre as parábolas de Jesus são tantas uma mais bonita do que a outra com grandes aprendizados então eu e o Eduardo fomos escolher fomos olhar no livro tantas parábolas aí quando chegou nessa eu falei olha que linda parábola da casa edificada sobre a rocha interessante é que em Lucas ela recebe o nome da casa parábola da casa edificada sobre a rocha agora em Mateus ela já é chamada de parábola dos dois fundamentos mas eu vou ler para vocês tanto de Lucas quanto de Mateus que nós vamos perceber que no fundo se trata dos mesmos ensinamentos Jesus nos passou mas antes eu vou começar um pouquinho antes para a gente compreender melhor quando e o porquê que Jesus falou esta parábola após quarenta dias de silêncio e meditação Jesus traz uma mensagem ao povo conhecida como sermão da montanha ou as bem-aventuranças trazendo os fundamentos do cristianismo e um código de conduta moral deixam-nos palavras consoladoras de fé resignação nas adversidades misericórdia e mansidão nas lutas depois o mestre concluiu com esta parábola olha que lindo depois que ele proferiu o sermão da montanha é que ele falou desta parábola maravilhosa da casa edificada sobre a rocha então está em Lucas no capítulo 6 versículo de 46 a 49 porque vocês me chamam senhor senhor e não fazem o que eu digo vou mostrar a vocês com quem se parece todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa cavou bem fundo e colocou o alicerce sobre a rocha veio a enchente a enxurrada bateu contra a casa mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construído aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce a enxurrada bateu contra a casa e era imediatamente desabou e foi grande a ruína dessa casa aí nós vamos para Mateus então é chamada a parábola dos dois fundamentos que está no capítulo 7 versículos de 24 a 27 portanto quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha caiu a chuva vieram as enxurradas os ventos sopraram com força contra a casa mas a casa não caiu porque fora construída sobre a rocha por outro lado quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia caiu a chuva vieram as enxurradas os ventos sopraram com força contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa e olha só a gente se imagina no meio de uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus quando Jesus terminou de falar essa parábola de dizer essas palavras maravilhosas a multidão ficou admirada com seus ensinamentos porque Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os doutores da lei que não praticavam o que estudavam por esse ensinamento de Jesus registrado por Lucas e por Mateus nós identificamos duas questões principais como grandes ensinamentos de Jesus a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus a sabedoria ou prudência em edificar o próprio caráter em bases sólidas aqueles que ouvem a palavra de Jesus e as praticam se assemelham ao homem que edificou sua casa que cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha mas o que ouve não a pratica são semelhantes ao homem que edificou uma casa sobre areia sem alicerces Jesus está falando das pessoas que ainda não despertaram para os seus ensinamentos que não aceitam a verdade divina nem procuram melhorar-se e a advertência de Jesus nessas palavras é em verdade é um convite que ele nos faz para que tenhamos consciência da nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos e não sabemos ouvi-las nem praticá-las o conhecimento das leis de Deus é da verdade interior que nos permite superar a vida de aparências e viver de forma mais profunda e verdadeira porque muitas vezes a gente se vê nas aparências através da nossa autotransformação nosso alicerce ficará mais fortalecido estamos falando da nossa transformação dos sentimentos das mudanças da nossa forma de agir de pensar em relação à vida como estamos agindo em relação a nós mesmos e aos outros cabe a cada um de nós através do nosso livre-arbítrio que na realidade é a liberdade de agir de pensar é o direito de escolher o caminho que nós queremos trilhar para a nossa evolução espiritual nós somos convidados a edificar a nossa casa a nossa vida cavando e abrindo bem fundo de forma que a nos aprofundar nos valores da vida e refletindo em como estamos conduzindo a nossa vida nessa parábola o mestre classifica os seres humanos em duas categorias o homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha e o imprudente que edificou sua casa sobre a areia analisando os ensinamentos Jesus nos convida a sermos pessoas melhores para que não percamos tempo com coisas transitórias materiais e para nos atermos ao que seja essencial e sublime as qualidades morais as virtudes a nos melhorar nas nossas imperfeições porque eu falo a gente enxerga muito fácil a imperfeição do outro mas as nossas na verdade lembra-nos como revermos ideias atitudes buscando pensar e fazer melhor do que nós temos feito hoje nos diz para nos reconciliarmos através do perdão com nossos adversários nossos desafetos convida-nos a fazer caridade sem ostentação e a orar com amor porque a oração é tão fácil da gente fazer humildade com simplicidade porque na oração nós estabelecemos uma ligação harmoniosa com o plano maior com o plano espiritual isso acontece com um homem que edificou a casa da sua vida sobre a rocha da verdade 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 essa que plenamente vivida gera a liberdade a liberdade que gera a felicidade esse homem que desperta modifica as suas vivências em todos os setores da vida nós nos tornamos exemplo para as pessoas a gente modifica as pessoas também a nossa volta olha como é importante isso por isso o amor é o primeiro passo para a nossa evolução as oportunidades surgirão naturalmente ao nosso lado no nosso dia a dia mas se nos rebelarmos e não quisermos nos educar pelo amor seremos convidados a nos reeducar por meio da dor porque a evolução é uma lei divina da qual nós não podemos fugir e será um mecanismo da vida que está nos convidando ao amadurecimento a refletir sobre as nossas imperfeições e a partir dessas reflexões podemos nos reabilitar através do nosso esforço e a nossa vontade muitas pessoas acreditam que as aflições são punições de Deus que Deus aplica a nós mas na verdade Deus não pune nenhum de nós pois como disse Jesus ele é o pai amoroso e como pai amoroso quer que todos os seus filhos evoluam a dor é uma forma que nos auxilia no despertamento e no processo de edificar a casa sobre a rocha pois diante delas muitas pessoas buscam aprofundar-se nas questões essenciais da vida do que é mais importante do que é verdadeiro mas diante das dificuldades é importante nós não confundirmos a resignação né que é a aceitação né ou da dor ou do problema mas muitas vezes a gente confunde a resignação a aceitação com a acomodação é bem diferente na resignação a pessoa aceita as dificuldades as dificuldades como dádivas de Deus para que possamos aprender algo e faz o possível para se libertar delas conforme o aprendizado vai acontecendo fala que na dor a gente pode se perguntar o que eu posso aprender com ela como nessa pandemia o que nós podemos aprender com ela quais os ensinamentos que a espiritualidade está querendo nos mostrar são reflexões que nós devemos fazer na acomodação nós nos tornamos passivos diante da dificuldade dizendo que estamos assim porque Deus quer assim não sem esforço sem vontade de melhorar se sair da situação da acomodação não Deus não quer o nosso sofrimento ele nos oferece situações para sairmos da acomodação mas só depende de cada um de nós e a melhor maneira de evoluirmos é sempre pelo amor passaremos por situações desagradáveis dolorosas na vida não tem jeito não tem como fugir aflições para podermos aprender teremos também situações de alegria de felicidade para que nos ajudem a ver a vida como um presente de Deus uma dádia e Pedro em sua primeira epístola no capítulo 4 no versículo 8 ele disse mas acima de tudo tende ardente amor uns para com os outros porque o amor cobre uma multidão de pecados olha só que maravilha quem busca conhecer e conhecer as leis divinas aproveita as dificuldades como aprendizado transformando os desafios tornando o fardo da nossa vida mais leve e o fardo com Jesus é sempre mais leve aproveitando as experiências que Deus nos oferece mas não para que a gente sofra e é interessante notar que o mestre destaca entre todos os seus discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica mas é fundamental que nós portadores da atenção e da boa vontade antes do ensino do mestre examinando o seu conteúdo espiritual o que ele está querendo realmente nos dizer a sua essência para realmente transformarmos a nossa vida e nós que buscamos conhecer as leis divinas nós podemos aproveitar as dificuldades como aprendizado transformando os desafios aproveitando as experiências que as dificuldades nos oferecem e é um teste para que possamos avaliar se estamos vivendo a vida de maneira profunda se nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha ou sobre a areia olha só os ensinos dessa parábola nessas experiências vividas no empenho de produzir o bem nós vamos errar e nós vamos acertar tudo depende do esforço que nós fizemos quando acertarmos e interiorizarmos né esse acerto ou mesmo quando erramos ou aprendemos iremos progredir e quando erramos seremos convidados a aprender com o nosso erro a questão está em assumir a responsabilidade dos erros nós temos que nos responsabilizar e fazermos diferente se eu posso ter errado ontem e hoje eu falo não agora hoje amanhã eu não vou mais cair nesse mesmo erro então só depende de nós arrepender-se verdadeiramente de ter os cometidos refletir sobre eles para aprender e seguir em frente sempre trabalhando para repará-los né porque Jesus sempre quis mostrar pra gente a verdade só que a gente não pode pensar que a nossa verdade é bem diferente né então essa verdade que a gente tem que construir dentro de nós mesmo através da transformação interior do despertamento dos ensinamentos do mestre assim construiremos uma boa casa para se levantar a casa necessitamos de alicerces firmes e fortes para servir a edificação é preciso buscar material verdadeiro e esse alicerce só terá razão de ser se somarmos a esse material divino o nosso trabalho e o nosso esforço isso é muito importante o esforço a perseverança são nas dificuldades nas provações da existência que encontramos nessa crença bem construída e calma a coragem e a fortaleza para vencermos as lutas do dia a dia eu agradeço a vocês pela oportunidade agora eu passo a palavra ao Eduardo já falei demais sim mas já já deu a a base né aqui pra gente do que a parábola realmente tá tá nos solicitando eu quero chamar a atenção pra algumas coisas da dessa questão da parábola é Jesus a proferiu quando colocou pra nós né porque não foi só pra aquelas pessoas que estavam ali mas pra todo mundo ele colocou essa parábola logo após que do sermão que é uma das atitudes e os sermões mais mais bonito que tem né do nosso mestre e mais profundo inclusive e que nos traz ensinamentos maravilhosos e ele quis chamar a atenção pelo seguinte olha aqui tem muito conteúdo só ficar estudando não vai adiantar muita coisa né só ficar achando bonito porque tem gente que olha o Samão da Montanha é a coisa mais linda do mundo que maravilhoso como tem ensinamento tudo bem né isso a gente sabe a gente que ou mesmo aquele que lê tem essa noção agora ele chama atenção pra uma outra coisa ele diz olha aplicar colocar em prática esses ensinamentos a boa nova né que são os ensinamentos que Jesus veio nos trazer o evangelho de Jesus aquilo que ele tava colocando né é é que é importante porque quando a gente aí ele dá o exemplo da edificação da casa o que que é mais importante numa casa quando você vai construir uma casa né tem gente que diz ah é o azulejo que eu vou colocar é o acabamento eu fico preocupada com o acabamento eu fico preocupada com isso e tal aí ele põe o melhor acabamento que tem o acabamento mais bonito que ele achou e tal mas ela não foi construída de acordo né ela tem um um recalque que nós chamamos né de recalque de fundação a fundação afunda aquele azulejo bonitinho muito prático que ele que ele colocou e tal trinca tudo ele tem que tirar ele tem que refazer colocar de novo não é então é uma das coisas mais importantes que nós temos numa uma edificação é a fundação né é a fundação porque ela dá a base é justamente isso que ele está dizendo olha vocês têm aqui a base né só que não adianta ficar só com com o estudo da base você precisa aplicar então a fundação na realidade é a aplicação dessa base fundação pra quê né nós não temos uma uma casa será que nós temos uma casa no plano espiritual nós devemos ter o nosso lugarzinho lá mas é metafórico o que ele está colocando é exatamente assim olha é essa base que você precisa ter de aplicar conforme você vai aplicando essas essas leis conforme você vai colocando isso no teu dia a dia isso vai te sustentando isso vai te dando uma condição muito melhor pra você superar as dificuldades que você tem na vida né aí que está a grande o grande x dessa parábola né porque a gente vê muitas pessoas reclamarem das dificuldades a gente reclama das dificuldades né na primeira dificuldade que aparece coisa e tal é Deus esqueceu de mim e aquelas todas as outras coisas que a gente está acostumado a ouvir né é a pessoa tem depressão a pessoa tem um problema hoje certo cai em depressão né por quê porque faltou rapaz um alicerce faltou aquilo que ele está dizendo mas tem muitas pessoas que conhecem que sabem disso a maioria das pessoas sabem disso só que ainda não edificou ainda não colocou isso na sua vida e só vai fazer isso se aplicar na prática no dia a dia nas coisas do seu do do cotidiano nosso né porque Jesus veio nos trazer situações para o nosso dia a dia ele não veio trazer coisas mirabolantes não é coisa para o nosso dia a dia né é para a gente ser manso é para a gente ter paciência é para a gente colocar para o outro aquilo que gostaria de colocar que você recebesse e tantas coisas que a gente acha tão difícil de fazer porque a gente ainda não integralizou isso integralizou na nossa prática no nosso dia a dia né então é isso que ele está dizendo olha não dá para ficar sem aplicar isso porque a gente só vai ficar conhecendo conhecendo ótimo e tal e a gente precisa aplicar a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia para que a gente possa ter essa base porque quando aparecer um ventaval quando aparecer alguma coisa mais mais difícil né eu tenha como suportar isso como suportar o alicerce ele suporta ele reage né suportando as intempéries as dificuldades o peso da casa os ventos fortes né as águas como ele diz quantos disso nós temos na nossa vida no nosso dia a dia né então se a gente não edificar o evangelho de Jesus no nosso dia a dia é o que é isso que ele está colocando aqui é como se nós tivéssemos uma casa colocada em areia aqueles ensinamentos aquela edificação que eu estou fazendo do meu caráter das coisas boas que eu estou querendo aprender e colocar na minha na minha prática está sobre a areia porque ora a primeira dificuldade a primeira coisa que vai aparecer desanda porque eu não tenho a base o alicerce né então essa parábola ela vem exatamente nos trazer isso né e Jesus sabia das dificuldades que nós temos para aplicar isso não tem dúvida né tanto é que ele falava sobre parábolas lá naquela época o pessoal que um pouco entendia né e nós até agora estamos estudando vendo cada cada uma delas tentando é não só compreender mas integralizar ela no nosso dia a dia fazer com que algumas coisas aconteçam e as dificuldades né são são muito grandes para se colocar isso em prática por que será que essas dificuldades são muito grandes né tudo no universo e nós somos parte dele tem o seu tempo tem o seu tempo uma planta tem o seu tempo de crescimento qualquer coisa que você tenha no universo né ele precisa de um certo tempo para amadurecer nós também precisamos do nosso tempo só que assim para a planta dar lá a fruta que ela é que ela está destinada uma mangueira por exemplo dar a manga né alguém precisa plantar a semente e alguém precisa regar né e ela precisa crescer os ensinamentos de Jesus é esse adubo é essa água na nossa planta para que ela cresça né só que nós precisamos aplicá-la nós precisamos colocá-la um pouco a cada dia né ele sabia que a gente não ia conseguir fazer isso de uma vez só né então ele em outras parábolas em outras situações ele nos ele nos coloca isso que a gente tem que fazer sempre né ter essa visão de colocar as coisas em prática né mas a gente só consegue colocar isso em prática se a gente realmente tiver a consciência da necessidade real dessa aplicação se eu não tiver a consciência real da necessidade dessa aplicação eu não coloco no meu dia a dia nem que for por pequenas gotas de evangelho né porque depende como a Márcia colocou aqui muito bem em várias situações do nosso querer da nossa vontade né e eu só vou escolher aquilo que realmente eu achar que aquilo merece atenção aquilo tem realmente importância né que tem importância pra mim eu só vou observar a importância do evangelho de Jesus se eu começar a fazer o que ele nos pede em várias outras situações né que é edificar o reino de Deus em nossos corações né a edificação desse reino de Deus é justamente colocar isso em prática mas qual é a necessidade de fazer isso né porque a Márcia também colocou aqui no texto e na conversa com vocês essa questão de que nós colocamos muito as coisas nas costas dos outros né nós queremos às vezes é observar as dificuldades que os outros têm e a gente acaba não observando as nossas dificuldades né as nossas imperfeições é é muito forte essa questão da observação porque a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se eu observar que aquilo precisa ser mudado né e essa observação da mudança é exatamente nesse questionamento interno interno essa parábola não é para os outros não é para edificar é para ser bonzinho para os outros não é não é para fazer as coisas para os outros é para fazer as coisas para a gente é para é para edificar aqui dentro o reino dos céus tem nossos corações não é no coração do outro tem uma passagem muito interessante que eu trouxe aqui para para ler no livro Boa Nova né no livro Boa Nova do do irmão X que é o Humberto de Campos aqui ele está com o Humberto de Campos ainda psicografia do Chico Xavier é no item eu vou ler só um pedacinho porque os textos são grandes mas é muito interessante que Jesus fala é para o Dadeu no seu apóstolo no item 7 é a luta contra o mal né e nós lutamos contra o mal contra o mal que existe em nós né quando é essa luta é muito mais do mal que existe em nós do que o mal que existe nos outros e ele conversando com o Dadeu porque Dadeu nessa passagem Dadeu faz muitas reclamações dos outros da da situação que vivia de de tudo que estava acontecendo né dos romanos e tudo mais né da da família das coisas que aconteciam entre os apóstolos e tudo mais e aí ele colocou uma pergunta para o Dadeu ele disse assim Dadeu qual o principal objetivo das atividades de tua vida olha que pergunta qual o principal objetivo das atividades o senhor já daquilo que você faz de tua vida vocês já se perguntaram isso como se recebesse uma centelha de inspiração superior respondeu o discípulo com sinceridade mestre estou procurando realizar o reino de Deus no coração ele falava muito sobre isso dos apóstolos né a resposta de Jesus se procuras semelhantes realidades por que as reclamas no adversário em primeiro lugar seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso pai indispensável se faz recomeçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho então a gente tem que conhecer que as pessoas que estão conosco as dificuldades que nós temos elas são de todos somos todos irmãos né aí ele continua perguntando se até os criminosos são ele diz que sim até os criminosos todos aqueles que tem dificuldade quanto que nós estamos sofrendo em ver coisas que acontecem na televisão além do do coronavírus da pandemia né e as pessoas ficam preocupadas tudo tem a seu tempo esses também vão edificar o reino de Deus no coração deles um dia né um dia uns mais rápidos outros mais devagar essa parábola ela nos traz exatamente essa questão desse tempo né como é que você quer edificar o reino de Deus no coração teu né mais devagar ou mais rápido se for mais rápido tem que edificar com alicerce em rocha seguro firme exatamente o que ele está dizendo aplicando os ensinamentos do nosso mestre porque ele é o nosso modelo e guia como diz a nossa doutrina modelo é aquilo onde eu quero chegar o modelo é um molde aquilo que eu quero ser e o guia é o que vai na frente indicando puxando né mostrando o caminho ele é o nosso guia esse é o caminho né então a parábola nos chama exatamente a esse essa reflexão colocar mais em prática os seus ensinamentos né que só assim a gente edifica o reino dos céus em nossos corações tá ok Alexandre Olá tava escondido aqui gente tá confinado em casa excelente grande ensinamento boa nota maravilhoso nós usamos ontem na palestra com a das mães Márcia que a única coisa mais linda que tem é o capítulo de Maria né maravilhoso Humberto de Campos do Chico boa nova eu recomendo vocês vão amar é um livro que a gente tem que ler de vez em quando é sempre né é verdade gente olha depois vocês entram eu coloquei alguns comentários não dá pra colocar todos graças a Deus muita gente participando com a gente com vocês muitos recalhosos que depois se leiam com calma alguns vocês viram que eu fui colocando não sei se deu pra acompanhar porque aquilo que eu falo é curtinha né a parábola então não dá pra gente ficar colocando muito que vocês não conseguem fazer porque o tempo é curto mas de novo Márcio Eduardo muito obrigado depois realmente vocês olhem os recados que a gente sempre fala que nos deixa muito feliz quando os projetos dão certo eu sempre digo que não é a quantidade de gente que assistiu e nada e quando a gente vê algumas pessoas falando nossa eu precisava ouvir isso muito melhor do que o Eduardo comentou agora olha pra minha vizinha essa palestra quando as pessoas falam me tocou tem gente falando aqui falhando a nossa vida aí eu acho que a gente consegue atingir o objetivo de levar a doutrina pra que as pessoas interiorizem isso que bom esse que é importante com certeza então gente mais uma vez muito obrigado eu vou deixar vocês fazerem a oração final só vou dar um aviso pra todo mundo inclusive pra vocês hoje está começando um trabalho em Araraquara com a namorada do Flávio lá da casa de fraternidade com a Isa nesse momento todos eles estavam montando um centro veio a pandemia então ficaram 60 dias tentando montar um centro e hoje eles vão fazer a primeira transmissão ao vivo nós vamos compartilhar a página ela está toda perigosa lá então a gente vai começar a divulgar a criação de um novo centro em Araraquara e doutor Inácio Ferreira é uma homenagem do doutor Inácio que tem um famoso com o Baceli lá então por favor faça a oração final nossa gratidão imensa e que a gente tenha outras oportunidades de estar junto logo não sei se se nós estamos no ar eu vou sair aqui mas nós vamos então eu acho que estamos no ar nós vamos então fazer a nossa prece final lembrando sempre que a comunhão de pensamentos a prece é com uma quantidade de pessoas em conjunto ela tem um um poder muito forte ela nos toca realmente é os nossos amigos da espiritualidade o coração daqueles irmãos que são é encarregados né diz sempre Kadek que essa oração em comunhão ela é de um de uma valia muito grande então convoco vocês pra orar comigo nesse momento elevando o nosso pensamento a Deus de maneira a senti-lo em nossos corações sentir também a paz que o nosso mestre Jesus nos deixou quando disse deixaria conosco a sua paz a sua luz sentindo a presença dos amigos da espiritualidade queremos senhor te agradecer não só por essa oportunidade mas agradecer o dom da vida essa vida senhor imortal que nos deste e essa vida de aprendizado terrena que agora passamos que é com ela senhor que podemos nos melhorar mas para isso precisamos do apoio de todos os nossos amigos da espiritualidade nos amparando nos fortalecendo nos momentos de dificuldade naqueles momentos onde esquecemos muitas vezes o que o nosso mestre Jesus nos trouxe e ficamos fracos com isso por isso pedimos ainda por sermos esses espíritos em busca de uma melhor condição espiritual te pedimos que nos fortaleça e nos ampar mas gostaríamos também hoje senhor com essa comunhão de pensamentos nessa oração pedir por todos aqueles que sofrem em todo o planeta por essa pandemia por essas dificuldades muitos aqueles que não entendem e sofrem por estarem separados isolados dos seus entes queridos ampara senhor o coração de cada um dos familiares daqueles que retornaram a pátria espiritual e aquele também que estão na pátria espiritual sendo amparado pelos nossos amigos é importante também senhor lembrar de todos aqueles que estão à frente ajudando e amparando aqueles que necessitam do hospital que não são poucas muitos até com problemas de saúde precisam estar amparados pela espiritualidade senhor como a Marcia já pediu desde o mais simples serviço de limpeza que é extraordinariamente importante até os médicos enfermeiros os motoristas os seguranças todos aqueles que trabalham na saúde senhor amparo o coração de todo mundo de todos eles pedimos também que coloquem na que na água daqueles que colocaram que fazem o seu evangelho no lar que possam colocar na água o medicamento necessário para o seu espírito e o seu corpo assim senhor é que o sentimento de gratidão no coração a todos os nossos amigos aqueles que assistiram ao Alexandre e à Ana e a todos aqueles que participam desse projeto maravilhoso que assim seja que tenham uma boa noite a todos e uma boa semana boa noite a todos muito obrigada pela oportunidade estamos muito felizes por estarmos com você obrigada Deus abençoe a todos com muita saúde e paz beijos no coração de cada um gente boa noite a todos até a próxima boa noite um beijo para todos com Deus um beijo para todos um beijo O que é isso?